Olá, muito bom dia pra você. Um milhão e meio de pessoas que deixaram de tomar a segunda dose contra a Covid-19 devem procurar os postos de vacinação. Ministério da Saúde alerta que mesmo quem perdeu o prazo deve reforçar a dose para garantir a eficácia dos imunizantes. Presidente Jair Bolsonaro participa hoje da segunda reunião do Comitê Nacional para Enfrentamento da Pandemia. E veja também. Modernização das rodovias. Programa Inova BR abre caminho para o uso das tecnologias 4 e 5G nas estradas brasileiras. Quarta-feira, 14 de abril, o Brasil em Dia está no ar. Agora, 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. Daqui a pouco, a partir das 9 horas da manhã, será realizada no Palácio do Planalto a segunda reunião do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia. Quem vai acompanhar e nos traz os detalhes ao vivo é Glauco de Queiroz. Oi, Glauco. Bom dia pra você. Olá, Renata. Bom dia pra você. Bom dia a todos. É isso mesmo. Daqui a pouco tem início essa reunião do Comitê de Coordenação Nacional para o Enfrentamento da Pandemia. Comitê, que é liderado pelo presidente Jair Bolsonaro, com a participação do ministro da Saúde, entre outras equipes ministeriais, além do presidente da Câmara, do Senado e representantes do Judiciário. Logo após essa reunião, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, vai conceder uma entrevista coletiva à imprensa. E um dos principais assuntos dessa reunião, sem dúvida, deve ser a campanha nacional de vacinação contra a Covid-19. Ontem, nas redes sociais, o ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, informou que o governo já enviou mais de 47 milhões de doses. Ainda assim, Renata, a aplicação da segunda dose é uma preocupação do governo, que alertou a população para a importância de ir aos postos para tomar esse reforço. Ontem, o Ministério da Saúde reiterou que não foi identificada nenhuma relação de causalidade entre o imunizante da AstraZeneca, que é um dos utilizados na campanha, e também eventos raros, casos raros de trombose. Segundo a pasta, os benefícios da vacina superam e muito os potenciais riscos. Renata, com você. Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações. Lembrando que depois dessa reunião, a TV Brasil vai transmitir ao vivo para você a coletiva de imprensa. E olha, um levantamento do Programa Nacional de Imunizações revela que um milhão e meio de pessoas deixaram de procurar os postos de vacinação para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid. Agora, o Ministério da Saúde quer encontrar essas pessoas com apoio dos estados para que o ciclo vacinal fique completo. Um milhão e meio de brasileiros já deveriam ter tomado a segunda dose da vacina contra a Covid-19, mas ainda não compareceram ao posto de vacinação, segundo um levantamento do Ministério da Saúde. O Ministério estuda fazer uma busca ativa dessas pessoas e alerta que a imunização só está completa com a segunda dose. Quem atrasou, que não conseguiu ir com 28 dias ou que não conseguiu ir com os 84 dias da vacina AstraZeneca deve comparecer para completar o esquema. Até junho, o consórcio COVAX Facility, da Organização Mundial de Saúde, vai destinar ao Brasil mais de 800 mil doses da vacina da Pfizer-BioNTech. E para acelerar o ritmo da vacinação, o Ministério da Saúde também vem tentando antecipar a entrega de doses que estavam previstas para o segundo semestre e do insumo farmacêutico ativo, o IFA, matéria-prima para a produção no Brasil dos imunizantes. Com a vacina em mãos, o país tem capacidade para imunizar 2 milhões e 400 mil brasileiros por dia. Eventualmente, essa entrega prevista para esse grande país que está mais avançado na vacinação viria para cá e a nossa entrega futura estaria ali para o começo do segundo semestre e a gente poderia fazer uma troca. Nos próximos dias, o Ministério da Saúde deve divulgar um documento com recomendações para todos os estados e municípios em relação ao uso de transportes públicos, assistência aos pacientes com covid e outras medidas que possam ajudar a conter o avanço do coronavírus. São medidas justamente para se evitar que cheguem em cenários extremos. O que muda é avançar na campanha de vacinação e apertar nas medidas que diminuem a circulação do vírus. As vendas do comércio varejista tiveram alta em fevereiro. Esse é o comentário de hoje de Ricardo Caldas. E os resultados são bons, os resultados são positivos. Houve um crescimento de 0,6%, que pode parecer pouco, mas não podemos esquecer que em janeiro o resultado foi um declínio de 0,2%. É uma comparação injusta? É, porque janeiro é um mês tradicionalmente fraco em vendas, até porque o consumidor gastou os seus recursos, o seu salário, o seu 13º, em dezembro com as compras natalinas. De qualquer maneira, nós temos já a recuperação da economia em marcha. Não podemos esquecer que a previsão para o crescimento da economia como um todo é de 3% para esse ano, em média, dependendo do analista e da instituição. Em relação ainda ao mês de fevereiro, voltando ao mês de fevereiro, gostaríamos de dar aqui um destaque nos segmentos que mais apresentaram um crescimento. E aí a gente pode chamar a atenção para dois segmentos que andam juntos. Material escolar, livros, revistas, etc., papelaria e vestuário. Ou seja, esse aumento foi causado provavelmente pela volta às aulas, que fez com que os pais e as famílias gastassem mais recursos com vestuário e papelaria. Do ponto de vista do declínio, nós tivemos um declínio nos itens de uso pessoal e também combustível, já refletindo provavelmente uma consequência do aumento do preço dos combustíveis que aconteceu nos últimos meses. O governo criou a política de modernização das rodovias para garantir eficiência logística e ampliar a segurança. O programa Inova BR também abre caminho para o uso das tecnologias 4 e 5G nas estradas brasileiras. Uma imagem triste e comum nas estradas do país. Só no ano passado, segundo pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes, foram registrados 63 mil acidentes nas rodovias federais. Mais de 50 mil vítimas entre mortos e feridos. Dor para quem perde um ente querido. Prejuízo aos cofres públicos. Segundo o IPEA, cerca de 130 bilhões de reais foram gastos com acidentes no último ano. Na busca pela reversão deste quadro com a modernização do transporte rodoviário, o governo federal criou o Inova BR. Iremos investir forte no monitoramento das nossas rodovias federais, garantindo assim a sua segurança e a segurança das mercadorias transportadas. Cerca de 10 bilhões de reais devem ser investidos pelo setor privado nas rodovias concedidas. E nas outras estradas federais, os recursos virão do orçamento da União. Nós temos a implantação de terceira faixa e a pesagem em movimento, aumentando assim ainda mais a nossa eficiência logística. Você irá continuar conectado à internet enquanto viaja, via internet 4G, 5G ou Wi-Fi. Se tivermos rodovias mais seguras, mais fluídas e com maior conectividade, também estaremos aí com uma abertura maior efetiva para viabilizar a conectividade também dos demais rodais. Agora a educação. Para incentivar a permanência de alunos na escola, principalmente nos anos finais do ensino fundamental, o programa Brasil na Escola oferece apoio técnico e financeiro para aprimorar a qualidade do ensino e incentivar o aprendizado. As escolas públicas já podem fazer a adesão. O prazo de adesão ao programa Brasil na Escola começou em 12 de abril e vai até 28 de maio. O objetivo é incentivar a aprendizagem e a permanência de estudantes matriculados nos anos finais do ensino fundamental. Essa é uma etapa que careceu muito nos últimos anos de uma atenção especial das políticas públicas. O programa foi estruturado em três eixos. Apoio técnico e financeiro às escolas, valorização de boas práticas e inovação. Segundo o Ministério da Educação, o Brasil na Escola vai atender prioritariamente escolas com os menores índices de desenvolvimento da educação básica e que possuem alunos de famílias beneficiárias do Bolsa Família. O Ministério da Educação deve investir 200 milhões de reais a cada dois anos, beneficiando um milhão de estudantes em 5 mil escolas públicas de todo o país. Para fazer adesão, secretários estaduais e municipais devem acessar a página do MEC na internet. Nesse momento de pandemia, o desafio para o engajamento dos estudantes, o apoio aos professores, torna-se ainda mais importante. A adesão no programa significará mais recursos na escola, tanto do ponto de vista financeiro, como apoio técnico pedagógico. E termina hoje o prazo de inscrição do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. As inscrições devem ser feitas até às 11 horas e 59 minutos de hoje, no site sisu.mec.gov.br, sem qualquer cobrança de taxa. São mais de 206 mil vagas em 109 instituições públicas de ensino superior. O resultado está previsto para sair na sexta-feira, dia 16 de abril. Vamos falar agora de transparência. A lei de acesso à informação entrou em vigor em 2012. De lá para cá, um milhão de solicitações foram feitas. É um canal direto com o poder público. A lei de acesso à informação foi criada em 2012 e garante a qualquer cidadão solicitar detalhes das ações de gestão e governança dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Os pedidos de informação direcionados ao Poder Executivo Federal, desde que a lei entrou em vigor, atingiram a marca de um milhão. A maioria das solicitações foram feitas por pessoas físicas. O Ministério da Economia foi o que mais respondeu aos pedidos de acesso à informação. Superou 106 mil. Em seguida, está o Instituto Nacional do Seguro Social e INSS, o Ministério da Cidadania e a Caixa Econômica Federal, que também lideram a lista de órgãos com mais questionamentos. E quase 100% das demandas foram respondidas ou estão dentro do prazo de análise. Quanto mais a gente dialoga, quanto mais as pessoas entendem o Estado, mais elas têm espaço para contribuir, para cobrar. As solicitações podem ser feitas pela plataforma falabr.cgu.gov.br, desenvolvida pela Controladoria Geral da União. Não é preciso apresentar um motivo, mas o site pede um número de documento válido, como RG ou CPF. Para conseguir a resposta, o prazo é de 20 dias, podendo ser prorrogado por mais 10. No ano passado, a média para conseguir uma resposta foi de 12 dias. A historiadora Andréa Saraiva oferece oficinas para movimentos sociais sobre a Lei de Acesso à Informação. A gente tem essa premissa de que a informação é a mãe de todos os direitos, é o que promove o acesso aos outros direitos. O canal da TV Brasil Gov no YouTube atingiu essa semana 1 milhão de inscritos. O perfil é responsável pela divulgação de ações, notícias e informações do governo federal. A marca histórica foi alcançada após aumentos expressivos na audiência, apresentados desde 2019. Para se ter uma ideia, em todo o ano passado, o canal da TV Brasil Gov registrou quase 76 milhões de visualizações. Em 2021, nos quatro primeiros meses do ano, já são cerca de 25 milhões e 500 mil visualizações. O crescimento da audiência coincide com o momento de pandemia do novo coronavírus, que fez aumentar a demanda por informações sobre o combate à covid-19, como as lives do Ministério da Saúde com as medidas do governo federal para combater a doença. A missão da TV Brasil Gov é informar e noticiar as ações do Poder Executivo, divulgar a agenda da Presidência da República e veicular programas, reportagens e entrevistas sobre políticas públicas. Tudo sempre de forma impessoal e sem juízo de valor, conforme prevê o artigo 37 da Constituição. Nele, está explícito que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, deve obedecer aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A gente agradece você aí que nos segue, lembrando que você também pode acompanhar as redes sociais da TV Brasil Gov no Facebook, Twitter e Instagram. O Brasil em Dia fica por aqui, nos vemos amanhã, ótima quarta-feira para você, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri